Música Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus Palco do Momento Minas Gerais Estamos aqui, ó, frutal, né? Vai andar agora Sou do método antigo ainda Ele tem um botãozinho aqui de ladeira, né? E eu costumo puxar o maneco Dar carreto pra garantir, ó Mas tá bom Cada um faz como... como quer, né? Sem comentários Você tá doido? Gente, não liguei minha baderninha aqui, né? Normal, de sempre Mas... Deixei só meio bagunçadinho Peguei os trem Estamos aí, né? Nos corre Se Deus quiser hoje Estamos conta ainda de chegar Tem que dar, né? Tem que dar Pra desengatar ali a carreteira E aqui, ó Penso tanto de... Obras Obras Mais obras Mas tá nesse estado Porque esse trecho aí, gente, tá feio, viu? Trepidação Que olha Meu Brasil Deixa a gente quase sem miolo já, eu digo Bagunça tudo aqui dentro, ó É ruim demais Nossa, esse meu vidro tá feinho aqui, hein? Olha Acho que ele lavou só um... Para-brisa mesmo Aqui ficou sem lavar Mas tá bom Depois a gente passa um pano, né? Ajeita aí Eu passei ali Completar mais um Arla Meu pai do céu Pensa Tá bebendo com força aí O tal do Arla Jesus, amado Não sei o que acontece, não Mas pelo menos Tá funcionando redondo, né? Agora Agora Tá chique Bacanizado Viu, gente? E aqui Tá, ó Só o meio Da pipoca também Vamos entrar ali Sentido São Paulo, né? Opa Parou de novo Mas de novo Nossa Senhora Caramba, gente Olha Não sei não, hein Se a gente consegue chegar hoje, sabe? Como eu falei pra vocês É ótimo, né? A pista Mas olha A gente já parou Acho que umas quatro vezes A última parada nossa ali Eu acho que eu fiquei uns Trinta minutos Mais ou menos Parado, sabe? Trinta minutinhos Foi Olha E aqui Vai demorar também Pelo jeito, né? Aproveitar aqui Ó, gente Tive que dar uma ancoradinha, né? Pra modular os gordurames Que já não deu pra aguentar mais Tem um pneuzinho Já rachadinho aqui Mas ainda bem Que graças a Deus Já quase Quase que acabando, né? A nossa missão Falta pouco agora Caracas Olha aqui Olha aqui O brega do pneu Aí, ó Vocês conseguem ver? Não sei se eu tô conseguindo mostrar Gente, ó Mas vai Falta pouquinho, né? Eita Pensei que era o meu Agora Era só o que faltava Era só o creme Bora pegar mais um pouquinho, gente O que tinha ali E debaixo Parece que alguma coisa Agarrou ali Mas é tudo Chique Uma bela Agora Lavorar, né? Mais um pouquinho Acabar de chegar, gente Desengatar Engatar outra, né? E apavorar Pense Agora Dá uma apressadinha No passo de novo Bandeirantes aqui, gente Já Palco do momento Pesar, né? E graças a Deus Vamos dar conta De chegar Vamos chegar cedo ainda Na nossa entrega Vai dar boa Aí vamos ver só Que horas, né? Que A gente vai conseguir entrar Pra fazer todo o procedimento Né? Desengatar uma Engatar outra Vazia Desarpar De novo Mas aí vou Reportando aí Pra vocês Ai, já tô Cansadinha, ó Se a senhora Só a capa Da gaita Pesado Aqui vamos Mais um catiquinho Nossa senhora Mas, ó Pensa num cansaço Que bateu Você tá maluco? Aí corre Foi meio bruto De lá Aqui, né? Do nosso Do nosso Pernoite O que importa Aqui Vai dar boa Daqui a pouquinho Já chega A gente Tive que mudar Aqui, olha A câmera Comecei a gravar A outra Vai me dar Pau De novo É tanto Do vídeo Que nem as Câmeras Tão aguentando Mais, gente Nossa senhora Ó Graças a Deus Agora É Já chegamos Eu já cheguei Lá no No cliente Desengatei Uma carreta A gente Já engatamos Outra carreta Já chegamos Aqui na filial Já desengatei De novo Pense Será que Tô Cansada Aí cheguei Aqui no pátio O pátio Também Tava assim Ó Aí Consegui Enfiar Num buraquinho Lá Pena que Eu não consegui Gravar Ainda mais A noite Terei Pra vocês É ruim Pra caramba Lá na entrega Também Gente Tava sim De carreta Só tinha Uma única Vaga Única vaga Mas deu certo Ali Graças a Deus Só O meu Da pipoca Aí agora Eu já desengatei Já tá tudo certo Fiz esse procedimento Olha Rapidão Porque amanhã Eu tenho dentista Então eu quero fazer Os corre pra mim Sabe Deixar um pouquinho O príncipe de lado De novo E aí nós vamos fazer O nosso corre Porque a gente também Precisa né Traz Negócio de saúde E coisa E Aí gente Não sei se Depois amanhã Vou reportando Pra vocês Não sei se vou conseguir Fazer vídeos Já vou adiantando Eu vou fazer Shorts tá Um shorts O que que é Quando Faz aqueles Videozinhos Tipo uns tapes Tapes né Que é Ai como que eu posso Explicar Só uns videozinhos Mais curtos Aí vocês Fiquem ligadinhos Tá bom Eu vou postar Esses ali Porque é mais fácil Aí pra mim Do que fazer Editar Depois outra Como a gente Não vai tá Com o príncipe Aí É ruim né De ficar gravando Um pouquinho No teu dia a dia Assim Eu prefiro fazer O shorts Já que tem Essa opção Agora né No youtube Então facilita Pra caramba Aí pra nós E de qualquer forma Eu vou tá reportando Um pedacinho aí Dos nossos córreos Do que a gente vai tá fazendo Aí no nosso dia a dia Tá bom Então não esqueçam De sempre dar uma olhadinha Pelo insta Sei que ontem Acabei não postando Quase nada ali Olha porque Gente Eu Ó Apressei Pra dar certo Pra chegar né Porque como eu marquei Dentista Aí eu não queria perder né Mas olha Tô até com a voz Cansada Gente De voz De pato roco Pata Pata roco Aí olha Tô bem roquinha Bem roquinha mesmo Quando eu fico bem cansada Sabe Eu começo Nossa A gente se esgota né Normal Normal Então é isso aí gente Amanhã tem mais né Na nossa novelinha aí Da vida real Pelo short Eu vou reportando E pra vocês Não percam né Não Não deixem de assistir aí Tá bom Então Muito obrigada aí Pela companhia Ah Deixa eu contar uma coisa Deixa eu contar Gente Quando eu tava vindo Hoje eu tomei um susto Agora a noite Um susto Quando tava chegando Meu Deus Vocês acreditam Que eu fui passar Tem um sinaleiro aqui Sabe Pra Antes de chegar aqui Na Bertolini Daí Um motoqueiro Não foi me passar Num sinal vermelho Gente E daí Eu passando Ele passou Num sinal vermelho Com tudo Correndo tudo Quase que Finca debaixo do caminhão Olha Só por Deus Viu Só por Deus Eu fiquei de perna bamba Gente Tem que tomar cuidado Com essas coisas Meu Deus do céu Olha E eu com o carretá vazia Ela trepida Não freia Gente Que sufoco Que sufoco Mas graças a Deus Olha Mais uma vez Deus botou a mão Pra que não acontecesse Viu Então é isso aí Gente Queria reportar Contar aí pra vocês Olha Pense que coisa Você tá maluco Pra variar Sempre na cara Do gol Que coisa Tô ficando com medo Já De entrar aqui Você tá doido Gente Então é isso aí Amanhã Eu reporto Mais um pedacinho Pra vocês Tá bom Que Deus abençoe E aí Muito obrigada Pela companhia E até amanhã Não percam Beijo Beijo E fiquem com Deus E fiquem com Deus